A criminalidade está para todo lado. Em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, durante uma operação policial no bairro Monsenhor José Amantino, a PM prendeu em flagrante um velho conhecido no meio policial por envolvimento no crime de tráfico de drogas. Com o suspeito, foram encontradas cinco buchas de maconha escondidas na cueca. Os policiais solicitaram permissão para entrar na casa e a mãe dele autorizou, onde foram apreendidas mais 13 buchas de maconha e 43 pedras de craque. A PM reforça a importância da colaboração da comunidade para denunciar atividades suspeitas. A sua polícia militar, nessa presente idade, mais uma vez consegue, com êxito, neutralizar um ponto de comércio de drogas ilícita que estava operando lá no bairro Alenir de Pinho. Então, agradecer aí aos moradores pelas informações, que são de grande relevância para a nossa atuação. Infelizmente, a gente apreendeu muita droga e delas era pesada, como o crack. A gente está vendo que essa droga está se alastrando muito na nossa cidade, que é uma droga muito agressiva. E a gente vai continuar aí, trabalhando firme, adotando ações tanto preventivas quanto repressivas, para que essa droga aqui não venha assolar a nossa cidade, que é marcada como característica de ser uma cidade bem tranquila. Primeiro intervalo da edição do MG Record, 7 horas e 5 minutos, com imagens ao vivo da câmera da TV Leste, posicionada no Pico da Vituruna, mostrando para você a região dos bairros Jardim Pérola, Nova Vila Bretas, entre alguns pontos a lagoa do bairro Jardim Pérola e um trecho do perímetro urbano da BR-116. A previsão do tempo, amanhã, quarta-feira, na cidade de Alpercata, no Vale do Rio Doce. Está de vizinha, governador Valadares, sol com algumas nuvens e não está marcando chuva. Mínima prevista 16 graus, a máxima 27. Até já!